Vá, malta, vão entrando aqui, vamos confessar um bocadinho, que eu acho que é preciso nós trocarmos aqui alguma impressão. Boa tarde, boa tarde, confirmem-me por favor, angolanas e angolanos, vamos lá, confirmem-me por favor, exatamente, vamos lá. Bom, quero conversar um bocadinho com o grande público, eu não sei se aqui consigo, acho que aqui não consigo, acho que aqui não consigo partilhar a tela, não consigo partilhar a tela aqui, deixa-me lá ver, não consigo partilhar a tela, não é? Aqui não consigo partilhar a tela, não senhor, não consigo partilhar a tela, vamos lá conversar, estou a esperar que as pessoas entrem todas e vamos conversar um bocadinho. Está aí, quem é que está aí do outro lado? Quem é que está aí? Deixa ficar uma mensagem, quem está aí? Deixa ficar uma mensagem, por favor. Espero que estejam a gostar aqui do look, este cabelo está grande, precisa ser cortado esse cabelo, vou cortar, acho que amanhã vou cortar, tenho que cortar esse cabelo. Bom, o Samuel, o Kenny já está aí, Samuel, um abraço bem forte, quem mais é que está aí? Que eu quero saber quem é que está do outro lado. Vamos lá, isso está, isso está demais, isso está demais. Olá, está tudo bem? Onde é que vocês estão? Deixem ficar as vossas mensagens, deixem aqui um abraço forte, 18 horas, para Malta, Jonas Manuel, Inesquecível, boa tarde, um abraço, Mancafi Fernandes, Cabinda, Mbota, Mormão, um abraço bem forte. Está tudo bem com vocês? Vamos lá ter essa live, esse momento, vocês depois, partilhem só essa live, por favor. Partilhem, quem está em Cabo Verde, um abraço bem forte, quem está em Cabo Verde, escreva aí. Quem está em Moçambique, escreva aí também. Quem está na Guiné-Bissau, um abraço, deixem ficar as vossas mensagens. Pensador David, que sangue, um abraço, está no Lubito, um abraço, saudades aí do Compão, muitas saudades do Lubito. Eu hoje vou... eu não dei título a essa live, né? Acho que eu não dei título a live. Ruth, Lina, olá Ruth, minha irmã do coração, um abraço bem forte, boa tarde, Ruth. Espero que estejas bem. Quando começar aqui, quando chegar às 50 pessoas ou 100 pessoas, eu vou começar a conversar com vocês. Olha, amigas e amigos, eu vim aqui nesta live. Milagres, Tomás, um abraço bem forte. Até estou... sentei-me aqui atrás do carro, porque lá à frente está muito sol e eu acabei por vir sentar aqui, atrás do carro. Daqui a pouco vou começar uma formação e, portanto, tirei uns minutos que é para conversar com vocês. Eu venho conversar com vocês, assim diretamente, porque desde que eu fui convidado para estar aí no jantar do presidente João Lourenço com a comunidade angolana, que da comunidade aquilo não tinha nada, posso-se confessar, o Vítor Hugo Mendes, o Vítor Hugo Mendes virou uma pessoa que passou a ser insultada. Eu tenho muita pena que isso esteja a acontecer. Tenho muita pena que isso esteja a acontecer. E confesso-vos do fundo do coração que dói-me, dói-me ver como é que estão as pessoas, ok? Dói-me ver como é que estão as pessoas. Eu entendo, eu reconheço que haja uma franja da sociedade angolana que queira atingir o Vítor Hugo Mendes. Eu entendo e sinto que há uma franja da sociedade angolana que queira descredibilizar o Vítor Hugo Mendes. Eu reconheço e sei bem que Ferramentas, esta franja da sociedade angolana, deseja e está a usar para tornar o Vítor Hugo Mendes num monstro. Mas não vão conseguir fazer isso. Não vão conseguir por causa de uma coisa muito simples. Não há mulher nenhuma que consiga fingir gravidez e não há homem nenhum que consiga fingir tesão. Perdoem-me aqui a terminologia. E, portanto, eu digo-vos uma coisa. Eu sinto pena que muitos jovens, que muitos cidadãos estejam a vir e tenham a paciência do mundo para vir em minhas redes sociais, trazendo sempre uma mensagem negativa. Não conseguem criticar. Insultam, ofendem. E isso é a arma de pessoas muito fracas. De pessoas muito fracas. Porque recebeu dinheiro. Não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Eu uso contas bancárias em Angola. Uso contas bancárias aqui em Portugal. Eu não conheço ninguém que consiga provar que eu recebi dinheiro. De quem quer que seja para estar naquele jantar, que, sinceramente, de jantar da comunidade, não teve absolutamente nada. E, portanto, amigas e amigos, deixa-vos dizer, sobretudo, para aqueles angolanos que são os meus haters, eu tenho certeza e sei bem que, normalmente, normalmente, e isso só acontece porque o Vítor Argumentos tem resultado. O Vítor Argumentos tem um resultado tão grande. O Vítor Argumentos tem a credibilidade tão forte. O Vítor Argumentos é um profissional de mérito. Conquistou as coisas por mérito, por esforço, por coragem, por dedicação e, sobretudo, por muita humildade. E, portanto, digo já, estas pessoas que querem e que tudo fazem, eu, um bocadinho, vi ali uma imagem que eu estou, eu, Paulo Flores e o Cota Bonga, a sermos puxados pelo presidente João Lourenço, numa imagem de cães. Eu confesso, sinceramente, que a equipa do MPLA, os políticos todos, quem quer que seja, deveriam mais estar preocupados em encontrarem resultados para este povo, para este povo, a quem vocês tentam descredibilizar, ok? Estarem mais preocupados porque essas pessoas aqui, amanhã, se as coisas derem para o torto, vão virar contra vocês. Os jovens angolanos são atentos. Os jovens angolanos não são ignorantes. Os jovens angolanos não são estúpidos. E eu confio na juventude angolana. E, portanto, meus amigos, digo-vos do fundo do coração, esta vontade que têm de descredibilizar isso e aquilo, não vale a pena. Eu estou num outro nível. Entendem? A minha vida hoje está fora da Angola, mas é claro, eu vou contribuir sempre para o meu país. E eu vou fazer de tudo, sempre, para que a verdade, ok? Para que a dignidade dos angolanos, da juventude angolana, seja a melhor. Eu fui ao jantar com o Presidente da República, como já tinha dito no outro dia, porque eu sou um cidadão. Porque nada me impede de ir a um jantar com quem quer que seja. Agora, por amor de Deus, inventarem coisas, porque é isso que vocês sabem fazer. Vocês só sabem mesmo fazer das pessoas aquilo que realmente são. Porcas, pessoas baixas, pessoas com um coração de pedra, pessoas ignorantes, incompetentes, gente que não tem humildade, gente que, para subir na vida, tem que pisar aos outros. Meus amigos, eu trabalhei na televisão pública de Angola, fui altamente competente. Confesso-vos, eu sou dos profissionais angolanos, hoje com carteira portuguesa, ok? Digam-me, quantos, 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 da minha geração, sobretudo, chegaram ao nível do Vítor Argumentos, por mérito. Eu não vendi a minha honra, eu tenho dignidade. Eu não vendi a minha honra, eu tenho dignidade. E, portanto, isso que vocês fazem, publicam coisas falsas, pagam pessoas, tenho pena. Eu tenho pena de jovens que deveriam usar as redes sociais para criarem trabalho. Olha, eu estou aqui numa plataforma internacional, ok? Onde eu vou fazer uma formação incrível para dominar cada vez mais as redes sociais. E, portanto, eu vou, tem crónicas que vão sair daqui a dias, tem entrevistas, tem coisas que eu fiz. E, portanto, quem se deve preparar são vocês. E não vale a pena começarem a atacar, porque não vão ganhar. Eu tenho pena, eu tenho pena que vocês, haters, detratores, incompetentes, não tenham resultado nenhum. Não tenham resultado nenhum. Não, são nada. E é precisamente por serem nada que querem me levar a um lixo, a um malagô onde estão porcos. Não façam isso. Não vão conseguir, meus amigos. Eu estou aqui deste lado. Eu continuo a trabalhar. A minha vida não mudou. A minha vida não mudou. Não vai mudar. Porque hoje tenho outros links internacionais. Faço outras coisas. E, acreditem, centenas e milhares de jovens vão ser puxados por mim. Porque vocês se lembram? O trabalho que eu fiz de palestras em Angola. Rodei o país inteiro com o meu dinheiro. Ok? Rodei Angola inteira. Hoje existem muitos palestrantes. O Vítor Augmentes tem resultado. Portanto, resultado que muita gente não tem. O Vítor Augmentes construiu uma carreira internacional. Que muitos de vocês que estão aqui a aproveitar das redes sociais para destratarem o Vítor Augmentes não conseguiram. E eu para as pessoas que estão aqui nas redes sociais. Não se calem. Não permitam que o mal vença o bem. Não permitam. Porque as pessoas que se calam estão a contribuir para que os falsos, para que os hipócritas, para que aqueles que roubam o sonho da juventude angolana e não sou, estejam a seguir terreno. Então vocês acham que eu, eu Vítor Augmentes, trabalhei na Rádio Nacional de Angola, na Rádio Luanda, venho da Rádio Malanjo, venho da Rádio Eclésia, estive na Rádio MFM. Eu vou trocar a minha dignidade por um jantar de frango. Quer dizer, eu não tenho frango. Graças a Deus, se eu quiser jantar num restaurante hoje, seja qual for aqui em Portugal, eu vou. Com o meu salário, ganho dignamente. Com os trabalhos, felizmente, felizmente e graças a Deus, a RTP me respeita. A RTP me valoriza. E portanto, felizmente e graças a Deus, eu continuo a construir uma profissão com dignidade. Ah, eu tenho muita pena. Eu tenho muita pena que muita gente, que muita gente partilhe coisas falsas a meu respeito. Porque tentaram, tentaram, têm tentado, tentam-me pôr mulheres no caminho, tentam-me fazer ofertas de coisas pelo caminho. Eu tenho pena que muitos jovens que se dizem influencers, que fazem questão de caluniar, que fazem questão de difamar, que fazem questão de insultar, porque são tão baixos, tão baixos esses influencers, que a única coisa que têm tão baixa com eles é a audiência que ainda lhes ouve. É a audiência que ainda lhes ouve. Eu tenho muita pena, muita pena que estas pessoas e muitos desses influencers, se tivessem recebido as várias propostas que eu já recebi, confesso, vocês seriam sim os grandes traidores de Angola. Eu já recebi aqui em Portugal, aqui em Portugal, famosos, muitos famosos angolanos, que vêm falar comigo, sabem para quê? Vêm me dar dinheiro. Muitos deles, dinheiro vivo, para eu me calar, para eu elogiar. E eu digo, meus amigos, eu tenho necessidades, mas não estou desesperado. Acreditem, tenho necessidades, não estou desesperado. Eu tenho ainda, graças a Deus, honra, dignidade e fidelidade aos meus princípios. Por isso é que conseguem, a única coisa que conseguem fazer, a única coisa que conseguem fazer é tentarem sujar, mas não vão conseguir. Eu realmente estava muito calado há muito tempo, porque eu quis ver até onde vocês iriam chegar. Agora a imagem que eu vi recentemente, aquela imagem de ser puxado por um cão, quer dizer, nós, Bonga, Vítor Hugo Mendes e Paulo Flores, sermos puxados pelo Presidente da República com um cão. Eu respeito o Presidente da República. Eu respeito o Presidente da República. Acreditem, eu não gosto nem um pouco das políticas do MPLA, tanto mais que eu não votei no MPLA. Aliás, nunca votei no MPLA e não vou votar em 2027 no MPLA. Podem ter certeza disso. Agora, acreditem numa coisa. Se este é o caminho que procuram fazer e promover da falsidade de pagarem pessoas para estarem nas minhas redes sociais, literalmente, para me porem em causa, não vão conseguir. Eu tenho pena. Tenho pena que muita gente não consiga separar o racional do emocional. Ofenderam-me, destrataram-me, insultaram-me, procuraram fazer conotações falsas, estúpidas, levianas com relação à minha pessoa. Eu, Vítor Hugo Mendes, sou aquele jovem que no ano de 2002 saiu de Malãs, foi convidado para trabalhar em Luanda. E trabalhei com dignidade. Trabalhei com honra. Conquistei por mérito. A confiança de quem me acompanha há mais de 20 anos. Muitas pessoas, muitas pessoas tentaram-me pagar para escrever crónicas. Muitas pessoas tentaram-me pagar para eu ser comprado. Quem conseguiu comprar isso? Não conseguem comprar a minha honra, a minha dignidade. Todo mundo tem um preço, mas cada um tem o seu valor. Põe, viste? Então, eu fui, eu fui ao jantar porque nada me impedia de lá ir. Eu fui como qualquer angolano que aqui está. Se os angolanos acham que eu não deveria estar naquele jantar, se não gostam do presidente, neguem a nacionalidade. Digam isso. Eu vou ser crítico enquanto achar e entender que tenho que ser crítico. Eu vou elogiar se tiver que elogiar. Não tenho problema de elogiar quem quer que seja. Como em tempos, um famoso que veio me convidar para que eu pudesse elogiar o presidente da república, tentou-me subornar para que eu pudesse falar bem do presidente da república, porque, Vítor, já temos 40 anos, temos que pensar na nossa família. Oh, uau! Eu respeito. De facto, temos que pensar na família. De facto, temos necessidades. Mas será que a minha dignidade, eu vou aceitar por a minha dignidade, em troca de 50 mil euros, em troca de 100 mil euros, em troca de um milhão de euros, eu, Vítor Hugo Mendes, realmente, quando eu paro, ouço as minhas crónicas, eu digo, Deus, muito obrigado por me abençoares, em me dares uma capacidade para escrever as coisas que eu escrevo sobre a realidade do país. Eu fui crítico durante tantos anos, e vocês, hoje, com tanta falsidade, com tanta hipocrisia, chamam-me de hipócrita, chamam-me de nomes estúpidos, levianos, eu olho para as pessoas e digo, ok, tudo bem, Mas nada acontece por acaso, angolanos. Nada acontece por acaso. Escrevam isso. Nada acontece por acaso. Às vezes, quem nos exclui, nos ajuda a chegarmos aonde a gente quer chegar, muito mais rápido. Eu, sinceramente, estou triste, estou desapontado, porque eu digo assim, não é essa sociedade que seguramente muitos dos nossos mais velhos lutaram e morreram para que nós estivéssemos hoje. Não foi essa a sociedade. Eu estou triste. Triste, triste, porque nunca esperava, mas pronto, é o novo tempo. Eu não espero que as pessoas gostem de mim. Eu também não gosto de todo mundo. Mas tenho dignidade, eu respeito as pessoas. Eu não ofendo. Nunca vocês me ouviram a ofender o Presidente da República. Nunca. E jamais farei isso. Mas ouvirão certamente. Amanhã, depois da manhã, para o ano, quando for a criticar. Sim, vou. Porque eu acho que se o Presidente da República e se todas as pessoas pudessem realmente ouvir as críticas que se fazem, o país não estaria como está. Eu tenho pena disso. Mas eu tenho resultado. Eu tenho estrada. Amigas e amigos, e vocês estão a provocar-me cada vez mais, a ser mais firme nos meus valores. Porque, afinal de contas, eu estou certo. Porque eu sou mesmo importante. Eu sou mesmo um jovem, um profissional, um homem. Jovem já passou. Estou 41 anos. Um homem de valor e de dignidade. Tão digno sou eu que ao longo de todos esses anos, desde os meus 20 anos, com tantas propostas, tantas propostas, tantas propostas, eu, Vítor Argumentos, sempre disse, não. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Eu, quando era criança, minha mãe, Maria André João, minha mãe trabalhou toda a vida dela no MPLA. Eu cresci no MPLA. A única camisola de um partido político que vocês viram e veem, se quiser, procurem ali. Eu tinha uma camisola com a bandeira do MPLA. Eu tinha... A única camisola de um partido que vesti foi o do MPLA. O único cartão de militante que eu tive na vida foi o do MPLA. Mas, sinceramente, eu sou um dos que está profundamente magoado com a governação deste partido. E com tudo o que está a acontecer. Eu não aceito e jamais ficarei indiferente. Mas, se realmente, a estratégia de quem nos governa é tão baixa que paga pessoas para me insultarem, para criarem movimentos nas redes sociais, para me descredibilizarem, eu tenho pena. Eu tenho pena. Porque não se faz um Vitor Hugo Mendes em cinco anos. Não se faz... Uma geração é feita por muito tempo. Eu sempre estive disponível e com muita vontade de contribuir para o jovem. Gastei milhares e milhares e milhares de muitos mil dólares fazer as palestras gratuitas no país inteiro. Hoje tenho palestrantes por todo o país. Escrevi livros. Podem não ter a qualidade que vocês sonhavam. Mesmo assim, insultaram-me. Cada vez mais. Eu tenho vergonha de muita gente. Muita gente que não devia calar. Muita gente que deveria vir a público para defender. Mas é gente que se cala. Muitos têm medo. Têm medo de perder a casa. Eu não tenho casa. Nem em Angola, nem aqui. Muitos têm medo de perder o emprego. Eu larguei. Eu demiti-me da Rádio Nacional de Angola porque eu estava cansado daquela realidade. Eu demiti-me da televisão pública de Angola. Tomara muitos mais velhos, muitas pessoas fazerem com coragem o que eu fiz. Nunca. Se é este o caminho que querem seguir, destruir a minha pessoa, sigam. Eu vou continuar a orar a Deus, a pedir que me guie, que me proteja, que me segure. Eu vou fazer orações fortes e cada vez mais. Porque no final de tudo, a verdade, a verdade ganha. Não há lei para a verdade. Não há lei para a verdade. Acreditem nisso. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Se estão a tirar pedras, amigos, acreditem, eu vou construir os castelos com as vossas pedras. Eu vou construir o castelo com as vossas pedras. Triste. É vergonhoso. Sobretudo ver jovens. Jovens na internet a insultarem-me. Jovens que ontem vinham a dizer ai meu cota, és o meu ídolo. Ai meu cota, me inspiro em ti. Falsidade. Falsidade. Vocês já ouviram? Eu quando quero criticar alguém, venho a público e critico com respeito. Com respeito. Com amor. Isso eu faço. E eu continuarei a fazer. vou criticar A, B, C e D. Com amor. E se amanhã o presidente vier a Portugal e me convidar para ir ao jantar, eu vou mesmo, porque sou angolano. Ele é o presidente do meu país. Posso não gostar da governação dele, mas tenho respeito. E eu gostava que muitos de vocês pudessem ter respeito pelo presidente da República. Eu gostava. Se vocês não gostam do país, se estão zangados, têm raiva, o problema é vosso. reneguem a nacionalidade, queimem os bilhetes de identidade, deixem de ser angolanos. Mas ele, querendo ou não, ele é o presidente do nosso país e merece respeito. E eu fui lá como cidadão angolano. Tenho o passaporte angolano. Isso aconteceu. E porquê que eu não podia lá ir? Vocês querem que eu o quê? Que o presidente vire meu inimigo? Ele não é meu inimigo. Nunca será meu inimigo. Não é meu amigo. Nunca me deu um quansa. Ele é presidente. Presidente não é de profissão. É uma missão de Estado. Daqui a cinco anos, João Lourenço não vai estar na presidência da República. Podem crer. Porque se o presidente da República, se o MPLA quiser mudar a Constituição, se não for de forma equilibrada, o país vai entrar em banho de sangue. E está perto de acontecer. Tenho pena. Não desejo que isso aconteça. Eu farei de tudo para que isso não aconteça. Eu vou contribuir sempre com a minha inteligência, com a minha competência. Eu sou um profissional competente. Eu sou um profissional respeitado. Aqui em Portugal, dão-me valor. Acreditam em mim. Foi por isso que eu fui fazer um programa na Laponia finlandesa. Pago pela União Europeia. Levado pela RTP. Porque me valorizam. Foi por isso que fui convidado para estar num programa de análise internacional, na RTP3. porque eu tenho qualidade. Agora, vocês. É isso que querem fazer? Querem destruir o irmão vosso? É isso que querem fazer? É isso que vos dá prazer? Quantos jornalistas angolanos estão aqui em Portugal e não têm a possibilidade de trabalhar num órgão público? Quantos jornalistas aqui em Portugal eu já tentei ajudá-los de forma direta e indireta? Querem destruir? É isso que vos dá prazer? Não vão aguentar. Porque eu não vim aqui por causa de uma carta indicada pelo senhor fulano de tal. Eu vim aqui por mérito. Fui convidado. E quando Deus quiser, lá sairei de cabeça erguida. Como saí de cabeça erguida da Rádio Malange. Como saí de cabeça erguida da Rádio Eclésia. Como saí de cabeça erguida da Rádio Luanda. Como saí de cabeça erguida da televisão pública de Angola. Como saí de cabeça erguida da Rádio MFM. E como estou de cabeça erguida e assim espero sair de cabeça erguida da RTP. Eu sou um jornalista. Servir é com amor. E eu sirvo com amor. Isso é que é poder. Entendem isso? Não pactuem com o mal, meus amigos. Não sejam pessoas negativas. Partilhem esta live. Defendam o Vitor Hugo Mendes. Se acreditam naquilo que vos estou a dizer. Se acreditam na minha carreira profissional. no meu histórico de trabalho. Defendam o Vitor Hugo Mendes. Não promovam mentiras. Não se aliem aos calumniadores. Aos difamadores. Aos que se escondem por detrás das páginas de Facebook para insultarem-me. Para faltarem-me o respeito. Doe. Magoa. Ofendem a minha mãe. Ofender a minha mãe. Chamar a minha mãe nomes. Minha mãe está em Malanjo. Recebe uma mesada, um subsídio de porcaria dado pelo partido em que ela trabalhou por mais de 35 anos. Não merecia. Eu tenho que ajudar a minha mãe com pouco que ganho aqui. Mas ganho e ajudo a minha mãe. Ajudo as famílias todas. Eu sou livre. Continuarei livre. Porque ninguém, de todos que me sujam, ninguém, nenhum Cabrão conseguiu provar que eu recebi dinheiro. Nenhum. Recebi dinheiro de quem? Onde é que foi depositado? Quanto? Quando? Onde? Ninguém conseguiu fazer isso. Querem fingir. Querem mostrar. Querem me levar para lá onde vocês estão. Não sabem se era outra coisa. Porcos. Estúpidos. Se vocês se mostrassem que não há um que se mostrou e que brevemente vai pagar pelo que fez, porque ele acha que eu estou caladinho, insultou aqui, mostrou-se, envejeceu-se, disse mentiras, estimulou o ódio, a raiva, isso e aquilo, partilhou coisas falsas. Ok. Ainda existe justiça. Eu sei quem são, onde estão, e que tinham coragem de me marcar lá. Marcavam. Tu és isso, isso e aquilo. Ok. Eu calei. Daqui a bocadinho tenho reunião com o advogado. Daqui a bocado tenho. E, portanto, meus amigos, eu acredito em vocês. Vocês estão aí. Eu não tenho curso superior. A minha profissão é isso, é cabeça. Eu não tenho força, eu não tenho dinheiro. Procurem dinheiro em todo quanto é canto, neste mundo inteiro. Procurem. Tenho conta no banco A, B, C e D. Procurem. E digam-me quem é que depositou há cinco meses um milhão, cinco milhões de quanzas para eu falar aqui bem do presidente, para falar bem do partido. Eu falar bem do partido, o partido não tem nada para falar bem dele, e vou falar bem dele porque. Digam-me aqui, escrevam aqui cinco coisas positivas sobre o MPLA para eu falar e elogiar. Não tenho. Mas respeito. Respeito. Porque é bíblico. É bíblico. Deus diz que respeita as autoridades. Vocês, em 2002, quando eu fiz as análises do partido e disse aquilo, disseram que eu estava a fazer propaganda para a UNITA. Eu? Eu não. Separem as coisas. Uma coisa é analisar, outra coisa é fazer propaganda. Ok? Escrevam aqui, digam-me. Eu respeito, ainda hoje falei com o ex-primeiro-ministro de um país. Tenho a sorte, a honra e o mérito de conversar com várias entidades. Há pessoas que têm medo de vir ao meu programa aqui na televisão. Sabem porquê? Não têm medo porque eu vou... Não, têm medo porque sabem que ali eu não vou perguntar a fazer perguntas básicas. Eu estudo. Amanhã assistam o programa que eu vou fazer sobre São Tomé e Príncipes. Estudei. Eu me preparo. Eu sou jornalista. Eu não nasci para ser lambebotas, bajulador, traidor, hipócrita, como vocês me chamaram. Tenham vergonha na cara. Tenham vergonha na cara. Eu, Vítor Hugo Mendes, pousa. Eu não digo aqui outras palavras para não fazer lembrar o meu pai em Malanjo. É isso. Sejam políticos competentes. Isso é que deviam ser. Promoverem a liberdade. Promoverem a democracia. Conversem. Juntem-se. Tenham coragem. E aquilo no lugar. Convidem o presidente da oposição para ir a uma entrevista em direto. Nunca conseguiram porquê. Nunca conseguiram porquê. Têm medo que o presidente da oposição vá dizer as verdades em direto na televisão pública. É esse o país que vocês querem. Eu sinto vergonha. Sinto vergonha. Para não ter que dizer outras coisas mais profundas. Negativas. Eu não, meus amigos. Eu não. Eu obrigado. Eu agradeço aos colegas da televisão pública de Angola que contribuíram para o meu crescimento. Eu agradeço. Profundamente. Jamais vou cuspir num prato em que comi. Mas vou criticar aquelas pessoas. Até que o meu pai, eu costumava discutir com ele. Discutia com o meu pai. Discutia. Eu sou da família Mendes. Eu sou Vítor Hugo Mendes de Malanjo. Família com honra. Meu pai morreu pobre, mas morreu com honra. Vós, muita gente. Está aí. Fato e gravata. Grandes carros. Tem tudo. Menos honra. Menos glória. É isso. E, portanto, querem confundir a opinião pública. Jovens, levantem-se. Gritam. Reajam. Porque calar é pior. Esta malta não tem piedade. Não tem amor por vocês. Porque se tivesse amor, dar-vos-ia emprego. Se tivesse amor, contribuía para que vocês fossem mais livres. Não punha gente inocente na cadeia. Eu tenho... Fiquei triste quando a Neto Nahara disse o que disse sobre o Presidente da República. Foi para a cadeia. Tenho pena. Mas gostava que fosse perdoado e que saísse. Eu gostava que o Tanaice Neutro saísse. Que pudesse ele exercer a sua liberdade. Um país livre é assim. É isso que eu quero. Não é aquilo que eu ouvi da doutora Luzia Sebastião falar da justiça. O povo tem vergonha, tem medo da justiça. É isso que vocês querem de um país? Doi. Às vezes doi. Mas digo-vos, no fundo do coração, mesmo que doa, eu vou continuar a fazer tudo por Angola. Só se eu morrer. Mas vou morrer. Um dia desses. Com honra e com glória. E vou fazer tudo por ti que me estás a olhar. Até tu que me falas mal. Até tu que fazes lives a falar mal da minha pessoa, a insultar-me. Tem aquilo no lugar e vem falar na minha cara. Fala na minha cara. Porquê que eu não consegui me entrevistar? Porquê que não? Em direto. Porque tem medo que eu fale as verdades e levanto a juventude? É isso? Pois então vão ouvir cada vez mais. Continua a inventar a falsidade sobre mim. Continua a inventar. Pois então vai ser pior. Eu sempre vos disse. Eu sempre vos disse. O melhor é deixarem-me como eu estou. Eu estou a falar aqui e o cara está com vidros fechados. Não consigo abrir agora aqui também. Peço desculpas por isso. Ok? Eu sempre disse ser pior. Eu tenho ainda dignidade e respeito. E muitas vezes eu evito falar sobre coisas que eu digo não, 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 não. Não vou fazer isso. Mas eu vou continuar a servir Angola. Eu hoje trabalho para vários países no mundo inteiro. Mas em Angola deviam ter orgulho disso. Deviam promover isso. Deviam estar felizes. Porque aqui é um caminho que está a ser aberto. Um caminho que não fui eu que já abri. O bonga, mais velho bonga. Tenham vergonha na cara. Como é que um país, como é que um Estado aceita que uma uma lenda como é bonga seja insultada seja desrespeitada? Como é que vocês aceitam governo angolano que esta juventude vocês promovem isso mesmo? O mais velho bonga que deixou tem um legado incomensurável que sempre cantou a liberdade a democracia a pobreza. Vocês insultam o mais velho daquele? Até podiam insultar-me. Até podiam faltar-me respeito. Mas bonga. Bonga. Com mais velho de 80 anos. Fogo. Vocês sabem o que é ser livre. É isso. Por isso é que os outros coitados têm pena de muitos. De tanto de tanto morrem mal pior que cães. E vocês querem continuar assim nesse caminho? Meus amores. Deus disse Deus deu tudo para todas as nossas para toda a nossa gente. É vergonhoso o povo comer no lixo. É triste aqui na minha página do Facebook no Instagram todos os dias jovens dizerem Vitor Hugo estou cansado da minha estou na via vou usar esse termo para o Facebook não me bloquear estou na via meu irmão me ajuda por favor todos os dias jovens dizerem ai Vitor Hugo Mendes por favor me manda a sua carta de chamada quero sair desse país. É isso que vocês querem que a juventude saia é isso e é por isso que então pagam os influenciadores pagam aqueles jovens na internet para falarem mal de mim ninguém ninguém consegue por mais que tente ninguém consegue ninguém consegue por em causa o resultado com mérito ninguém porque vocês só estão como estão porque não têm resultado e vocês não têm mais futuro meus amigos acreditem atirem a toalha para o chão atirem a toalha para o tapete atirem a toalha para o tapete eu tenho pena de muita gente da minha geração jovens hoje com cargos no governo de Angola são piores às vezes que os mais velhos sinto raiva sinto-me triste porque só querem veidades relógios miúdas carros roupas caras fatos e gravata viagens eu viajei muitas vezes paguei com o meu dinheiro comprei aquele carro 45 mil dólares paguei com o meu dinheiro vão lá saber a Autostar quando diziam que o partido é que me deu partido me deu quando tentaram quando eu fui pedir apoio para viajar para o país para fazer palestras queriam que eu dissesse graças ao partido eu disse não falo eu não falo graças ao partido porque eu falo em nome dos angolanos porque há pessoas que são importantes para Angola outras são importantes para o partido eu sou Angola eu valho mais para Angola do que para um partido eu não sou pequeno eu não sou pequeno respeitem-me agora 18h35 vou parar um bocadinho partilhem essa live se tiverem coragem partilhem façam cortes põem na internet se tiverem coragem se são pessoas de Deus partilhem não deixem que o mal vença o bem não deixem que o mal vença o bem partilhem isso nas vossas páginas partilhem nos vossos grupos do whatsapp porque foi lá onde tentaram-me sujar onde tentam-me sujar chamam-me de gay ah yeah aham chamem-me chamem-me chamem que triste com todo o respeito que tenho pelas preferências de cada um com todo o respeito que tenho pelas preferências de cada um gosto de todo mundo eu não idolatro ninguém para mim Deus acima de tudo ele vou idolatrar ele vou por ele vou fazer o caminho vou honrar meu pai e a minha mãe eu quero ser o orgulho da minha mãe quero ser o orgulho da minha família um abraço bem forte agora podem compartilhar essa live partilhem isso partilhem lá isso tudo quero ver quero ver até os da oposição até os do partido quero ver os do partido a partilharem isso porque há uma coisa que é uma coisa é o partido uma coisa é Angola ok amigos acreditem irmãos acreditem no fundo do coração ninguém me deu pivinha nenhuma para ir ao jantar foi um jantar de vergonha sim senhor tem razão também em parte de me criticar sim também tem razão também tem razão Vitor Hugo porque é que nada disse tem razão desculpa lá fui meu malino eu até queria dançar nem conseguia dançar sabem porquê aquela malta toda segurança do presidente fotografia comigo a um segurança do presidente buena buena segurança do presidente mou cota me viu criança em Malanjo mas não é dele que estou a falar aquela ali minha família mou cota posso ali amo tanto mas outras pessoas ali dentro outras pessoas da administração do protocolo do presidente gente que veio para estar ali ao jantar a tirar em fotografia com o Vitor Hugo Mendes sabem porquê é a luz mormãos é Deus no coração por isso que quando eu chego num sítio tem mesmo peso gás de Malanjo e lixado gás de Malanjo e lixado para finalizar estou onde tu estás um abraço Deus abençoe do fundo do meu coração vou orar por vocês sempre e vou contar a ser jornalista aonde quer que eu esteja com muito amor um abraço